e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal que é tudo isso aqui na minha mão tá vendo isso aqui sabe isso aqui pois é hoje eu vim trazer um addon de tnt aqui para o canal se vocês quiserem eu posso botar o tutorial de como instalar mas vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal então agora vamos para as mais tnts o addon o addon de tnt é melhor né tá cheio de relação vamos lá agora para o addon de tnt eu estou aqui de novo né com as tnts só que aquelas aquelas tem que tu viu eu vou deixar para o final aquela lá é cabulosa então vamos lá ai eu joguei é como tá dizendo ali ó tem que agachar para fazer fazer a tnt né só que no caso aqui ela não explodiu e não deu que eu tô aqui ó a sede por criatura eu tirei aí também não tem como explodir também agora vai explodir ó e para e como dizendo para atirar o negócio tem que agachar ó vou atirar nele aqui ó eu tirei o negócio ele tá bem aqui ó ó olha ele explodiu algum lugar ele fez a explosão mas não deu sinal mas a foi que eu acho então agora vamos ver para lá um cheiro luft 6 vamos ver então não estou nessa montanha aqui olha aí fortuna para agora vamos ver frog na granade e esse negócio de calcita aqui ó mostrando eu não vi eu não sei se deu efeito mas por hora não quebrou vamos vamos aqui ó tá ar gás aqui ó tem que se ficar de longe de você ter ar gás porque ele esse negócio esse negócio aqui ó ele dá visão quando chega perto não é que ela não chega perto tipo ficar sem visão sabe vamos ver se que é generic bom ó boa agora vou ir para o final tem a de bloco tá não existe que bom agora vamos ver a vez dois por aqui que mano que legal que foi ela não acho que é uma caverna aí explodiu isso aqui abriu mas foi bastante agora vamos ver o luft 24 e eu não sei se sobre a cidade vai fazer ela não vai fazer minha nossa senhora minha nossa senhora olha aqui olha aqui meu já acho que vai chauça um pouco estouro tudo meu veio até onde veio até aqui não não a lita tá eu ia ter que ó meu pai amado vamos agora pra, vamos, só deixa deixa eu ver aquele, aquele negócio 24 de novo, vamos fazer ele na pedra e já fez um estrago, vamos fazer ali ó, no meio, ali ó ué pai do céu será que esse aqui é mais forte? vamos ver foi até acho que foi até lá embaixo não vamos ver esse aqui que não deve ser forte, que é o de Luffy 12, deve ser fortinho assim, é forte mas uma explosão boa até vamos ver agora, Molotov por Shag isso aqui não tá AMP, mas vamos ver se funciona não, estourei o outro é AMP, vamos ver de novo o outro que nós vimos errado vamos ver Luffy 3 Smoke Granada Potential aqui, isso aqui Estanganade Granade e não entendi qual é a singularidade vamos ver então esse aqui que é Molotov, eu não sei como é mas vamos ver olha até que é bom eu tirei o fogo espalha mas é bom até vamos ver se uma dessas TNT peraí será deixa eu fazer um testezinho ó tá os blocos os blocos de TNT que nós vamos ver depois estão aqui mas ela tá no pacífico mas deixa pra lá vamos lá já estourou calma aquela ali e vamos estourar esse aqui cross pro charge será que ele vai fazer alguma explosão é só fez esse negocinho aqui é bem feito acho que ela continuou aquele negócio lá que ela se filmou olha essa caverna eu vou ser bem nessa caverna essa triste é ainda bom Smoke Granada quando você vai tirar a granada E como eu disse, se tu chegar perto, o que vai acontecer? Tu vai ficar com... Sem poder ver nada. Agora vou ver charge. Potência and charge. Só deixa eu terminar isso aqui. Cegueira. Agora vamos fazer isso aqui funcionar. Caiu do céu. Tá aqui. Tá. O que ele vai fazer? Ah, nem sei. Mas acho que eu não fiz nada. Isso aqui se eu botar 4, aí nós já deu uma 4. É, 4 foi esse. Foi bastante. Mas esse potência aqui, não sei o que é. Agora vamos ver esse engolete granado. Vamos tacar lá pra... Não, o que vai acontecer? Ok, granado é ruim, hein? Tem umas granadas aqui que não funcionam, cara. Se eu esqueci de botar o modo experimental. Tá bom. Deixa a granada em paz. Agora vamos tentar 8 vezes. Deve ser forte também. Mais forte que é a 4. Uh, meu Deus. Isso aqui foi tudo que... Olha, foi até ali. Caraca, velho. Foi bastante. Olha, né? Vamos fazer na neve a última aqui. Estungra, leite. Vamos ver se vai ficar. Pelo visto, estoura na hora. Vou tacar ali, ó. Daí, estoura na hora. Deve dar dano nos mobs. Agora vamos ver... Ah, 8 vezes eu já testei. Agora vamos para as partes dos blocos. E tá bem aqui embaixo. Vamos começar pela... Pelo... Pelo... Ah... Dinamite. Tá? Só deixa eu selecionar tudo isso aqui. Aí, deixa eu tirar... A... A nuke. Que eu quero deixar a nuke pra... Pra depois. Vamos pegar esse aqui. Tio charge. E... Ixi, que bombe. E... B-Jock booster. Vamos ver agora. Isso daí eu tenho que tirar alguma daqui pra acender. O fósforo. Vamos ver então. Dinamite. Vamos ver como é que ela é. Deve ser bem forte pela aparência dela. E pela perspectiva. E pela... Característica. Mas vamos ver agora. Meu Deus. Putz, Guil. Minha Nossa Senhora. Ai, todo mundo andando pra carregar. Minha Nossa Senhora. Gente. Fica aqui. Fica aqui. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Não é possível que ele foi. Isso aqui. Foi aquela granada, né? E isso aqui. Foi a TNT. Dinamite. Vamos ter... Não, não, não. Eu quero ir ler pra depois. Vamos testar ela de novo. Caraca, velho. Olha, ela vai se espalhar. Ficar voando. Porque sim. Olha, explodiu. Fez esse estrago aqui. Que eu não... Tá demorando pra renderizar. Meu Deus do céu. Sim. Ela tem que ter... Cara. Mata, acho que até Denderite. Tá, agora vamos... Vamos ver a... Aí, deixa eu ir mais pra lá que tá travando dessa estrutura. Vem pra cá. Vamos ver a TNT vezes oito. Mas tá vezes dois aqui. Ah, não. É vezes oito. Vamos ver. Deve ser bastante forte. Não, 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 não. Não, não, não. Que brotei as árvores dali, cara. Até aqui. Até esse aqui. Oh, oh. Não, não, não. Até esse aqui. Meu Deus. Foi bem forte, hein. Agora vamos ver... Ah, esse aqui, ó. Tchotchard. Vamos ver. Vamos ver. Eita. Essa aqui, tipo, você tem que ter de modo fuga. Tipo, tu pode... Tu pode estourar isso no teu amigo. E sair andando. Ai, tem que ter isso aqui. Ai, deu, deu. Caraca. Não sabia que eu tava ali. Ai, tipo, como eu falava. Tu vem aqui e acende. Ela vai um pouquinho longe, né. E ela solta essas faíscas aí. Mó legal, cara. Então, agora vamos... Vamos fazer... Vamos ver a C4. Ela é instantânea, ó. Se eu botar... Essa aqui, ela vai explodir. Vamos ver. Não, tem... Ah, depois... A amiga dela não explode. Estela esporta. Que doido, velho. Olha isso aqui. Tem uma ali. Que no caso explodiu. Agora vamos ver a X2. Que agora sim é X2. Deve ser mais fraca do que aquela lá. Mas vamos ver agora a X2. Vamos um pouquinho mais pra cá. Olha, tem... Tem uma aparência de TNT. Tudo tinha, né. Você não deu um cabelo aqui só pra dar aquela boadinha. Olha. O que foi boa? É melhor do que a TNT. Vamos fazer comparação da X2 com a TNT. Acho que é X2... Isso aqui. Cable. Eu não peguei isso aqui. Isso aqui deve ser aqueles negócios que tu joga, sabe. Que instantâneo. Tu pode matar seu amiguinho. Não faça isso. Ele vai odiar. Vamos ver. Como eu falava. Vamos ver a comparação da TNT normal com a TNT de X2. Eu quebrei nesse caso. Vou de novo. Vamos ver. Aquela foi a explosão dela. A explosão dela. Essa é a explosão da TNT normal. Agora vamos ver a de X2. Vamos botar bem aqui. Essa foi a explosão dela. E essa foi a explosão de X2. É mais forte. Acho que é duas vezes mais forte que a TNT normal. Agora vamos ver Nalpalm. Sei lá o que deve ser isso. Eita. Minha Nossa Senhora. Jesus Pai Amado. Isso aqui não é legal. Por isso que eu tirei fogo e espalha. Tá. Agora vamos ver a TNT vezes 4. Aquela ali foi a vezes 2. Essa aqui foi a vezes 2. E essa aqui foi a vezes 4. Foi mais forte do que a outra. Agora vamos ver a TNT bombe. Tá quase no final. Não sei se tem mais. Acho que tem. É um pouquinho mais forte que a TNT normal. Agora vamos ver se tem outra. Não. É. Acabou. Mas só falta esse aqui ó. Bedrock Booster. Vamos. Acho que quebra Bedrock. Vamos lá pra baixo. Cheguei aqui na Bedrock. Agora vamos ver se ela vai quebrar. Vamos ver se é verdade. Porque se ela não quebrou eu vou ficar bem triste cara. Peraí que tá escuro. Aí não dá de ver nada né. Daí também. Ela que transportou pra cá. Ah também ela caiu lá no céu também né. Vamos ver se ela vai explodir mesmo. Vai. Então ela já explodiu. Eu não sei. Vamos ver se ela vai. Olha. Olha o diamante cara. Tudo visto. Explode sim cara. Olha lá. Vai explodir logo logo ó. Meu Deus. Não faça isso com seu amigo. Ele vai odiar cara. Agora vamos chegar pro momento que vocês mais queriam. Que era a Nuke TNT. Então estamos com a TNT da explosão Nuke Clear. Tô até com medo disso aqui. E adeus meu minecraft. Meu Deus do céu. Caraca. Meu Deus. Vou ficar olhando pra lá. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Está até travando demais. Minha nossa senhora. Pai amado do céu. Minha nossa senhora. 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 minha é só que meu deus essa água tava completamente bugado de vez cara que foi a bomba que explodiu ela não tá nele zanei se botar tomado na hora fica um tempo que isso aqui não sumiu caraca então gente se você gostou desse vídeo se inscreve no canal se inscreveu para receber todas as notificações e receber todos os vídeos novo e tchau fuu não fala de alguém tchau gente fuu